Eu Espero Firmemente E tão somente em pensar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei De Jesus o rosto santo Eu no céu vou contemplar Onde não há dor nem pranto Aleluia Um sublime novo canto Vão os santos entoar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Quando no céu desejado Vitorioso eu entrar Lá verei Cristo exaltado Lá verei Cristo exaltado Aleluia Para sempre consolado Eu ouvirei o céu Ouvirei o céu falar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Que glória lá no céu Com Jesus eternamente viverei k